Ah, hoje aqui ó, dia cinzento, mas sempre é bonito esse condomínio, né? A galera já conhece, já começa a se empolgar. Hoje aqui ó, Torre 5, um belíssimo apartamento, vocês vão curtir muito. E já vem alguém aqui me recepcionar? Vamos lá. Não tem moral com reconhecimento, então temos que ter... Ela aí, ó, muito bem. Eu estava falando que tu nunca se atrasa, né? E novamente é o contrário, eu te deixo esperando. Mas você foi por um bom motivo, né? Foi, foi. Pronto aí, Mi. Prontíssima. Sempre, para nascer pronta. O que é que temos para hoje aqui nesse maravilhoso bravão? Nossa, temos uma joia, né, Demian? Tu que trabalhou muitos anos na Procave, conhece esse empreendimento. E acho que tens uma ótima impressão desse apartamento, né? Porque a gente conhece vários. E ele é um apartamento que já está na pauta, porém, hoje a gente vai mostrar mais detalhes dele. Legal. Apartamento com 206 metros privativos. Quatro suítes mais dependência, que hoje está estruturada para um escritório, mas é facilmente modificável, né? Três vagas, quatro vagas, sendo três lado a lado. Muito perto da garagem. E está, assim, impecável, né? Não, eu vou te falar. Parece apartamento modelo, né? Decorado para visitação. Porque tu não vê nada fora do lugar, está realmente impecável. Super bem conservado, ele inclusive foi até melhorado, porque ele, quando foi entregue para os atuais proprietários, ele foi mobiliado pela Procave. Ah, tá. Porém, já trocaram o laminado para o vinílico, já houve troca de papel de parede, né? Churrasqueira nunca foi utilizada. Está intacto, né? Perfeito. É aquele apartamento que a gente fala assim, olha, eu quero comprar e me mudar, sem me incomodar com nada, né? Claro, ajuste de decoração, que é super fácil de fazer. É, eu vejo o gosto, né? O gosto de cada um. Exatamente. E outra coisa que eu te perguntava, a questão de liberação, então é tranquila também? Ah, comprei, quero vir para cá para curtir logo. Teremos que entrar em um acordo em alguns dias para eles fazerem a mudança. Ah, sim. Mas não é nada demorado, se a pessoa comprar agora, já vai poder aproveitar antes de chegar o verão. Coisa boa. É, antes de chegar a temporada. Já se acostumar à rotina do condomínio, então. Exatamente. Porque daí é porteira fechada, saem só... Corteira fechada, saem só objetos pessoais, decoração e nem sai tudo. Olha, muito bom. Muito bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar, né? Vamos começar aqui pelo espaço gourmet, que foi muito bem aproveitado. E como eu te falei, ainda nem foi utilizado, né? Coisa, inteirinho, inteirinho, né? É, aham. São cores claras, né? Mobiliário da Brina. Isso que eu ia comentar. Ele continua bem neutro. Isso, isso. As escolhas foram muito assertivas, então ele continua fácil de agradar e muito atual, né? É um imóvel que não cansa, né? Cores fáceis. Super bem equipado, cervejeira, adega, né? É porque eu não bebo vinho, esqueci o nome dela. E é um espaço legal, porque tu tens aí uma mesinha pra te atender na hora do churrasco. Ou até pro, meu, tu que gosta de um café da manhã. É, tomar um cafezinho aqui com vista, né? Maravilhoso. O dia hoje não tá ajudando muito, mas é sempre bonito. A gente tá em uns dias que não estão muito favoráveis, mas a gente tem vista mar daqui também, né? Pois é. Não é um andar alto, pra quem não gosta de muita altura, né? Mas tem vista. Uma vista linda do condomínio também, né? Aqui é sempre legal, né? Porque tu tem muito verde, né? Aquela história de ficar só vendo o concreto do condomínio. Aí, ó, pertinho do clube. Exatamente. Na frente do restaurante. Se alguém ainda não conhece o Brava Home aqui do lado, tem o Brava Mall, tem o Colégio Bom Jesus. Tem serviço de praia, né? Tem, durante todo o verão. Só usar a pulseirinha, chega lá, o pessoal coloca a barraquinha e as cadeiras. Jóia. O legal dessa planta aqui, né, Dene, é que ele tem uma sacada. E a sacada, ela tem entrada tanto pelo living aqui que a gente tá, quanto pela Suite Master. Legal. E uma sacada faz diferença, né? Faz, né? É muito bom, né? Assim aberto. Uma delícia. É. E aqui é super silencioso, super tranquilo, porque Praia Brava, nessa região nossa, que a gente não tem uma circulação muito grande de carro. E as avenidas estão lá na frente, a lateral ali, que é a Lucy Canziani. Vai melhorar ainda, porque vão abrir uma transversal e o binário. Ah, sim, o acesso vai modificar. Aqui acho que vai ser só uma via, né? Porque ali pelo morro, o acesso da Delfim até a Rodovia Oswaldo Reis também vai ser um outro caminho, então o fluxo vai melhorar, né? Perfeito. E precisa, né? Tem, tem. A região desenvolve, a gente tem que viabilizar isso. Temos um dono da casa aqui, né? Esse não fica, né? Não foi servido, o Jack. O Jack não fica. É. O living é bem amplo, né? Existe até algumas pessoas que, ao invés da televisão ficar aqui, colocam aqui. Ah, verdade. Nessa, onde está o sofá. Também é uma possibilidade, né? Uhum. Tem uma largura considerável, então dá pra trabalhar bem aqui na movimentação dos móveis. O lavabo aqui também. Muito bom. Isso. Vou adiantar. Aí também tem uns que colocam lá uma cristaleira, enfim. Sim. Espaço tem, né? Espaço tem. Se precisar fazer alguma modificação, não é nada difícil, né? A planta está original mesmo, né? Algumas pessoas também retiram essa parede pra integrar mais a cozinha. Mas, pra quem gosta de um pouquinho mais de privacidade, às vezes quer receber alguém, tá com cozinheiro aqui, dá pra fechar tudo. Então, mantém o espaço um pouco mais privativo. E o vidro jateado não te barra a luminosidade, né? Isso. Aham. Que a gente tem entrada de serviço. Legal. Inclusive, alguns elétrons também aqui já foram alterados desde quando eles entraram, né? Ah, boa. Eletromec. Duas. Duas. Aqui, refrigerador e congelador. Então, pra facilitar bem pra quem vem com família, é ótimo, né? Pois é. Ah, tem mais espaço lá em cima pra armazenar. Sim. Muito bom. A circulação aqui também ficou enorme. A cozinha é grande. Muito grande. Tens uma bela máquina de lavar louça também grande. A pia é grande. É tudo bem dimensional. Espaço não falta, né? É. Tudo bem dimensionado aqui. Aí também tem uma refeição rápida, bancadinha aqui. Já te resolve um café da manhã e tal. Legal também dessa torre, né? Deme, desse lado aqui que a gente tem o Clube Guarani como vizinhos. Ah, verdade. Então, não terá edificação alta aqui atrás, né? E essa parte aqui pega muito sol. Perfeito. Pela luzidade solar, né? Que é legal. Perfeito. É. Vamos liberar o Jack ali. Vamos passar pra lá. Ô, Arthur, nós vamos fazer... O Jack não fica na venda, obviamente. Chegou o dono da casa. Aqui, então, a gente tem uma parte bem bacana aqui pra delimitar a parte social da íntima, que é legal, né? Essa parede, essa porta aqui. Não deixando o corredor escuro, porque também é um vidro, né? Então fica bem bacana. Né, Jack? É bem... E o bacana é que a planta é assim, área íntima pra um lado e área social. Bem delimitada. Aqui, como eu comentei, o laminado foi alterado pro vinílico, né? Legal. Tem mais prazo? Isso. Vamos lá, Jack. Autorizas, né? De gravatinha, vestida a caráter. Tá, tá tudo arrumadinho. Vamos iniciar, então, pela Master. É uma suite bem generosa, bem espaçosa, né? Aqui é tudo, armário. É demais, né? Certo. Aqui é o banheiro da suite. Teve uma modificação na parte de revestimento de parede. Que o original não é revestido, né? É. Só tem, na verdade, o rodapé, né? No piso. Também já com... Ali o box do pisoteto também com... Isso filme, né? Pra facilitar, né? O dia a dia. É bem legal isso aí. Já andava pra sair o vapor? É. Cansado, cansado. Cansou, cansou. Deu uma voltinha, 10 minutos, já cansou. Então, a parte do dormitório realmente ficou bem grande, porque parte dos armários ficou ali na entrada, né? É uma super circulação, né? É. Tens os camas king aqui e ainda sobra bastante espaço. Exato. E aí, isso aqui é muito bacana também, né? Tu tens janela dos dois lados. As persianas automatizadas pra fechar, fica bem escurinho, né? Tanto aqui quanto no acesso pra sacada. Pra quem não acorda cedo, né? Pra quem acorda, fica aqui de olho. A hora que a Michelle passar pra academia, vai junto. Já me acompanha. Aí, aí tens a janela e a saída pra sacada aqui. Show. Uma passarinhada cantando. Tem um barulhinho ou outro de obra, mas é normal na nossa região. É. Aqui é muito bacana. Tu não tá tão alto, então a passarinhada que vem nas árvores... É legal. Cantando aí na tua janela. É verdade. Muito bom. É, Jack. Muito elegante com essa gravatinha azul aí. Aqui a gente já vai pra segunda suíte. E aquele conceito pro cave de suítes, né? É. Sempre amplas, onde cama grande, circulação boa dos lados, armários grande. Esquadrias também sempre grandes, pra poder entrar bastante luminosidade natural, que é bacana, né? Os banheiros são grandes, né? São, todos. Aí tem uns até que vem com o bidê do Nivaldo. Esse aqui foi retirado, então daria até pra fazer mais um armário. É sempre bastante espaço. Jóia. Lá em casa tem um porta tudo. Com as crianças. É prático, né? Aham. E lembrando que é pedra, não é porcelanato. No caso, é pedra mesmo. Exato. Muito bom. Então. Segunda suíte. Vamos lá. Aqui terceira suíte. Basicamente espelhada daquela, né? É. Eu acredito que essa talvez seja um pouquinho maior. Você vê a... Acho que é um pouco mais larga, né? É. É muito bem resolvida, né? Uhum. O tamanho da cômoda que tem do lado. É. Então pra... Como a gente comentou, né? Tudo impecável, né? Uhum. Não. Aqui tu diz que é... Muito bem cuidado, né? Terminaram de decorar pra colocar à disposição. É. Pra vender. Tá vendo aí. Tá aí também com película no box. Os banheiros todos confortáveis. Não tem o que... Não. E colocar defeito, não. Todos climatizados também. Umas suítes, né? E a última suíte. Inclusive até com uma das vistas mais interessantes. Porque daí a gente tem essa vista aqui do verde, do clube, né? Aham. Então é uma segurança que... Que a pessoa tem aqui. Não vai subir vizinho, né? Você não vai perder a privacidade aqui. Porque tem... Só as quadras. Exatamente. E vão ser as quadras cobertas pelo jeito. Isso, vai ser um clube inteiro. Pelo que eu entendi, parece que é um clube inteiro. Com várias atividades de lazer. Que bacana. Né? Como desenvolveu, né? Desde que começaram aqui. Sempre tem novidades no Guarani. Difícil conseguir... Quem não é associado ainda, difícil conseguir uma... A joia, né? Pra poder entrar, mas... É. Bem valorizado, inclusive. É, né? Se consegue, tem escolinha de futebol. Várias quadras de tênis de sábado. É muito completinho. Depois tem o riozinho que passa lá, a área de preservação. Então, o prédio aqui, só lá na frente, o Bravíssimo. No outro lado, lá perto do Bravíssimo, né? E lá daí vai tomar conta. É. É diferente. Só já vai ser um pouquinho diferente. Também tem uma área de circulação legal. Sim. E aí o banheiro aqui, da mesma forma. Joia. Muito bom. Faltou só a área de circulação. Olha só, continua, né? Não é tapete, é um... De verdade, né? E não é pequeno, né? É. Um bichoninho. É. A gente volta lá só pra finalizar o... Isso. O serviço. São todas peças amplas. A gente fala da planta aí, é muito bem distribuída, né? Muito. E o bacana também da área de serviço aqui, né? Bem face norte. É muito prático, né? Muita luminosidade. Circula muito a área aqui, né? Tem muita ventilação cruzada que é legal. Sim. Abre lá na frente, abre aqui, tá bem tranquilo. A área técnica é fácil também. Ela é grandinha, tanto que até... Tá sendo utilizada ali. E aqui a ventilação cruzada vai até na sala. Muito bom. E aqui, como eu comentei, ficou um escritório, mas tem armário. Se precisar pra uma dependência de empregado, é muito fácil de ajustar. Né? E aqui pra colocar também uma cama, tá facinho de resolver, né? Pode colocar até atravessada aqui. Exatamente. Super vista. E vou te falar, se virar quarto de funcionário ou de hóspede, nada mal, né? Vai estar bem instalado, né? Toda vista má da Brava Norte aqui tá tranquilo. Verdade. Muito bom. Banheiro completo também. Isso. Joia. Muito bem. E aí, Mi? E as condições? Então, esse apartamento está no valor de 7 milhões e 800 reais. Não avalia permuta, porém, avalia uma entrada com um apartamento, né? Direto. Direto com ele. Bem, e com essa vantagem de ficar prontinho, né? Não, é só chegar, né? Só chegar com as malas. Opa, muito bem. Curtir o próximo verão já no Brava Home. E a Cicerone tá garantida aqui. Já pode contar comigo pra ajudar. Já pode apresentar o condomínio. Pode contar comigo. Passar as regras e as normas aí. As regras e o Carlos. É, achei. Achei. Tanta joia. Beleza, Mi? Obrigadão pela visita, então. Obrigada a você. Vamos lá. Valeu. Uma garagem dessa aqui, só com a máquina pra fazer a limpeza, né? A garagem do Brava Home é enorme. Eu tenho um vídeo onde eu mostro toda a garagem. Só pra vocês terem uma ideia. No final desse eu vou deixar link, né? Num vídeo da garagem e outro da área de lazer também que eu mostrei com a Michelle. Primeira vaga, tá? São quatro vagas. A primeira aqui, vaguinha solta, larga, tá? Infelizmente deve estar trancado isso aqui, eu não vou conseguir mostrar. Mas pra você ter uma ideia, ele vem daqui. Até a parede, é um quarto, tá? Isso aqui não é um simples box, é um quarto. Vou aproveitar e mostrar um pouco mais aqui da garagem. E eu já vou te mostrar as outras três vagas lá na frente. Então você tem toda essa circulação aqui por detrás da torre. É basicamente uma garagem de shopping. Isso aqui é uma maravilha. Aí eu tenho aqui a entrada da torre. Legal que eu já estou te mostrando o percurso aqui, né? Temos uma vaga de carga e descarga, onde se você estiver trazendo coisa pesada, por exemplo, você deixa ali a sua, a teu carro e descarrega ali. E aí as outras três vagas são aqui, ó. Três lado a lado, por isso que ele parou os carros atravessados, tá? São essas três aqui, ó. Uma, duas, três. Três vagas soltas também do lado da garagem. Muito bom. Sim, vamos finalizando hoje o vídeo aqui caminhando pela garagem do Brava Home. Deixa eu te mostrar como é que é. Se curtisse o vídeo, eu sei que tem uma galera aqui que é fã do Brava Home. Adora quando estreia o vídeo no canal. Então me faça aquela gentileza de sempre. Deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tem imóvel aqui no Brava Home para vender, para alugar? Chama. Eu, a Michelle, somos parceiraços, a gente está sempre por aqui. E trabalhamos muito bem em questão das locações e das vendas. Estou à tua disposição. Queres comprar aqui? Chama também. Tudo que tem à venda ou disponível para locação, nós temos na pauta, tá bom? Se ficou com dúvida, tem alguma crítica, sugestão, quer dar dicas aí para melhorar o canal, melhorar os vídeos, incrementar alguma coisa, fica à vontade, deixa nos comentários, eu lê e respondo a todos na medida do possível. Se quiser comprar, quiser vender, quiser alugar, chama, está aí o telefone, terei o maior prazer em te atender e trabalhar com todo o network que a gente tem realizado nesses 14 anos aqui na região, com corretores, imobiliárias, construtores, incorporadores, empreiteiros, com todo mundo. Então me chama, terei o maior prazer em te atender e facilitar a tua vida, porque daí a gente vai combinar nós dois e eu faço a ponte com a equipe e o mercado. Fica mais fácil. No mais, eu só tenho a te agradecer pela audiência e a paciência, pedir a Deus, nosso Pai, que te abençoe e a tua família, e te dizer, fica por aí, já está vindo mais vídeo. Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Abraço.